Essa primeira semana, ela é uma semana em que todo mundo está se conhecendo, né? Nesse caso, os atletas conhecendo a nova comissão, a nova comissão conhecendo os atletas. Então a gente aproveitou para fazer várias atividades, vários exercícios em treino, em que a gente conseguisse identificar melhor o comportamento dos jogadores e conseguisse ver aonde a gente pode desenvolver a equipe, onde a gente pode desenvolver cada jogador. A ideia de jogo, ela é muito simples de ser entendida, ela é baseada muito na característica do grupo que a gente tem, então a gente busca sempre aproveitar e potencializar o máximo possível cada jogador, para poder construir um jogo coletivo mais forte possível. Então ela acontece assim naturalmente na absorção dos treinos, porque eles são justamente para potencializar aquilo que eles já têm de melhor. A equipe está entendendo muito bem o que o professor Zago quer e a gente voltou muito focado aí para o acesso para a Série C. A equipe está entendendo muito bem o que o professor Zago quer e a gente pode desenvolver. A equipe está entendendo muito bem o que o professor Zago quer e a gente pode desenvolver.